Salve, seja muito bem-vindo à aula Descomplicando a Pronúncia no Francês. E hoje a gente vai falar sobre os sons O, tá? Exatamente essa letra, a letra do nosso alfabeto O, tá bom? E a gente tem várias junções aí no francês que formam o som O. Então, antes da gente começar essa aula aqui, eu gostaria de te dar, de te falar uma coisa bem importante. No francês, você tem que saber disso. No francês, tudo que a gente escreve, o que a gente escreve, não é o que a gente lê. Como assim, velho? Por exemplo, se eu descrever aqui, antes da gente começar aqui na aula, se eu descrever a palavra, essa palavra aqui pra você, tá? Em português, se a gente for ler da mesma maneira que a gente lê o português, a gente vai ler bateau, bateau. E em francês, a gente não lê o que tá escrito, tá? Então, a gente vai ler pelos sons, as junções das palavras, as junções das letras, na verdade, formam sons, tá bom? E, então, a gente vai falar, por exemplo, nessa palavra, bateau, bateau. Então, bá, né, bá, bá, tô, tô. Então, ele vai falar tô, tá? Bá, tô, bá, tô. Então, por isso que é muito importante você saber pronunciar as palavras no francês, tá bom? Bá, tô, bá, tô. Não seria bateau, é bá, tô, bá, tô. Ok? Deixa eu colocar junto aqui, ó, pra você saber essa palavra. Bá, tô, como que fala? Bá, tô, bá, tô. Significa barco, em francês, tá bom? Então, vamos lá. No francês, várias letras, né, formam o som. Você colocando essas letras juntas, elas formam o som O. O, que é a letra O do português, a mesma letra O do francês. Então, elas formam o som O. Como, por exemplo, se a gente colocar a letra AU junto, a gente fala O. Se a gente colocar AUX junto, que forma O. Se a gente colocar EAU junto, a gente faz também o som O. E EAUX também faz O, certo? Então, aqui eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, palavras com o som, com a palavra, com a letra AU, que faz o som O. Então, por exemplo, algumas frases aqui, pra você já entender dentro de um contexto também, né? Se não adianta eu só te dar a palavra. Il a un autre sac aujourd'hui. Então, ele, vou colocar só a tradução aqui pra você, ele tem uma outra mochila, uma outra... É, uma outra mochila hoje. Ele tem uma outra mochila hoje, tá? Então, a palavra, essa palavra aqui, ó, OUTRE, OUTRE. Vou colocar aqui em vermelho e bem assim, ó, sublinhado. Essa palavra OUTRE significa OUTRA. E esse OUTRE, a gente fala O, tá vendo, ó? O, OUTRE, OUTRE, OUTRE. Então, ó, OUTRE, OUTRE. E lá, un autre, OUTRE, OUTRE, SAC, AUJORDUY, 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 AUJORDUY. Vou mostrar aqui. AUJORDUY, tá vendo que aqui também a gente vai falar AUJORDUY, 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 opa. AUJORDUY significa HOJE. Então, esse OUTRE aqui também, ó, AU, a gente também fala o mesmo OUTRE, tá, gente? Ó, AU, AUJORDUY, 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 AUJORDUY significa HOJE. Então, ele tem uma outra mochila hoje. Il a un autre, autre, SAC, AUJORDUY, AUJORDUY. Il a un autre, SAC, AUJORDUY. Próxima frase aqui, ó, por exemplo. J'aimerais aussi voyager Eu gostaria também de viajar Eu gostaria também de viajar Eu também gostaria de viajar Ou eu gostaria também, né? Ou eu também gostaria de viajar Então, gostaria também Também Essa palavra aussi significa aussi Significa também Também E a gente fala aqui o o, né? O, o, aussi Ou si Faz a letra, o som o Au, aussi Aussi, aussi, aussi Também Próxima frase Nous allons au restaurant social Nós vamos No restaurante Opa, restaurante Hoje à noite Nós vamos no restaurante hoje à noite Nous allons au Olha lá, de novo Au Au Significa no restaurante, né? No Essa palavra no A gente fala au Au restaurant 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 Aqui, ó Restou Que nem eu te expliquei do bateau Antes Então Restaurant Tanto é, gente Que em francês Essa palavra Vamos só colocar aqui, ó Antes de dizer Explicar Eu esqueci o que eu quero te falar antes Au significa Nessa frase Significaria No Tá? Então Au 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 Presta bem atenção Como que pronuncia Au Au E restaurant Significa Restaurante E aqui a gente vai falar Au Restaurant Restaurant E só pra você não esquecer Em francês Quando você quer dizer pra uma pessoa Assim, ah, vamos no restaurante Hoje à noite Tem várias maneiras Você pode falar Da maneira mais informal Da maneira mais formal E da maneira Uma maneira bem informal As pessoas vão falar Assim pra você Por exemplo Você quer ir no restaurante Comigo hoje? Você quer ir no restaurante Hoje? Tu veux Aller Au Restou Restou Au Ce soir Ce soir Hoje à noite Tu veux aller Au Restou 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 Ce soir Restou É a pessoa Cortou a palavra Aqui Significa restaurante Restaurant Tá? É a pessoa Significa restaurante Aqui a pessoa corta Então pra você Geralmente as pessoas No dia a dia Pra falar restaurante Pra você Na maneira mais informal Elas vão falar Restou Tá? Não vão falar Restaurant Tá? Restou Restou Então Tu veux aller Au Restou Ce soir Restou Ce soir Tá? Então você quer ir No restaurante Hoje à noite Vamos colocar a tradução Você Você Quer ir No restaurante Hoje À noite Tá? Nós vamos no restaurante Hoje à noite Nous allons Au Restaurant Ce soir Então Au No E Restou To O to Restou X Então vamos lá Attention Il y a Des travaux Sur cette route Attention Il y a Des travaux Sur cette route Então Atenção Atenção Cuidado Né? Atenção Tem Obras Ou tem Obras Tem obras Ou tem Trabalhos Nessa Rua Tá? Então Geralmente quando você fala Des travaux Des travaux Significa tipo Ah, tá tendo Obras ali Naquela rua Estão construindo alguma coisa Estão quebrando alguma coisa Naquela rua Ali, tá? Il y a Des travaux Sur cette route Então aqui, ó Travaux Travaux Vamos lá, ó Travaux Você não fala o X no final Você fala Só o O O O Tá? Você não pronuncia esse X Tem gente que leria Vamos assim Se você ler que nem em português Você leria aqui Travalx Mas não faz sentido, tá? Em francês a gente fala Tra Tra O R bem puxado Bem na garganta Tra 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 Vô Tra Tra Vô Então essa frase aqui, ó Essa palavra você leria Tra Vou colocar até com dois Três R's aqui, ó Tra Vô Travô Travô Como se estivesse falando Travou Travou o computador Aqui você fala Travou o computador Tá bom? É a mesma coisa Tra Vô Travô Trabalhos Trabalhos Tra Vô Travô Próxima frase aqui, então Só vamos colocar aqui, ó Travô, né? Travô Significa Obras Ou Trabalhos Tá bom? Travô Travô Deixa eu colocar aqui em azul Pra ficar bonitinho Não tá em azul igual Aí Opa, ainda não tá igual, gente Calma aí Travô Tra Travô 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 Bom? Próxima frase aqui, ó Aqui, ó Essa frase tem que tomar bastante cuidado, olha Eles são beaux Eles são beaux Te chevô Eu já vou te explicar Eu já vou te explicar porquê que você tem que tomar cuidado com essa frase Bo 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 A gente fala Bo Esse E-A-U-X Aqui, ó A-U-X A gente fala Bo E aqui tem chevô Bo Chevô Cavalos Tá? Bo Chevô Eles são bonitos os seus cavalos Então eu vou colocar Bo Significa bonitos E Che Chevô Significa Cavalos Só deixa eu te explicar uma coisa Que se agora Você vai falar assim Meu Deus Preste atenção Olha Presta bem atenção Deixa eu colocar aqui em azul Isso aqui Fica bem bonito, gente Depois você vai poder baixar todo esse Esse material aqui, tá? Vou colocar aqui Assim, pra você ver bem como que é Chevô Esse aqui Opa, esse aqui tem que ser em vermelho Vamos lá Estamos quase Só um minutinho Aguenta aí, aguenta aí Vamos lá Bo Então, bo significa bonitos E chevô Significa cavalos Tem uma palavra em francês Por isso que eu falei pra você tomar cuidado Porque tem uma palavra em francês Que é muito parecida Tanto na escrita Quanto na pronúncia É muito parecido Com chevô Que é Che V Cheveux Então eu falo Não é a mesma O, é Eu Eu Cheveux E chevô Não é a mesma coisa Então Cheveux Significa Cabelos Tá? Então não tem nada a ver E não é a mesma pronúncia Tá? O A, U X Fala O Cheveux O O Realmente O E o Eu X Aqui Vou até colocar de outra cor Vou colocar tipo no verde Pra você ver Cheveux Cheveux É um E Fechadinho Cheveux 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 A gente fala pra significar Cabelos Então Cheveux Cavalos Cheveux Cabelos Tá bom? E a próxima frase aqui Ela Ela Adora Ela ama Os animais Ela adora Les animaux Les animaux Les animaux Tá vendo? É sempre a mesma pronúncia Les animaux Les animaux Vou colocar aqui Ani Ani Mo Ani Mo Mesma coisa que eu te falei antes ali Do travaux Do Putz Travou o computador Ah Travou o computador Você vai falar assim Tá com ânimo Animaux Animaux Tá? Lembra disso aí Animaux Animaux Significa animais Tá? Ela adora Les animaux 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 Não pronuncia o X Tá? Não pronuncia o X Sempre a mesma pronúncia Só O O O O Ela adora Les animaux Animaux Então animaux Significa animais Então animaux 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 Certo? Agora palavras com o som Com a letra Com as letras E, A, U Mas que faz O também Então aqui ó Je voudrais de l'eau S'il vous plaît Eu gostaria de água Por favor Por favor Esse SVP que eu coloquei Significa S'il vous plaît Significa por favor É só pra Pra gente diminuir aí um pouquinho A palavra que se não fica S'il vous plaît Significa Escreve S'il vous plaît Tá? Vamos ver aqui S'il vous plaît A gente pode escrever SVP Tá? S'il vous plaît S'il vous plaît Vou até colocar aqui assim Em outra coisa Pra você ver S'il vous plaît Eu gostaria De água Por favor De l'eau 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 Mesma Mesma pronúncia Tudo pronúncia com o Je voudrais De l'eau S'il vous plaît Então O Essa palavra sozinha Quando você vê Essa palavra E, A, U Escrito sozinha Significa água Água Tá? Então O O O E como que a gente fala Ah, é água com gás O Gaseuse Gaseuse Água Com gás E O Plâte Por exemplo A gente fala Água natural, né? Natural, água normal Sem gás O Plâte O Gaseuse Gaseuse O Plâte Certo? Próxima frase aqui Tu as vu Son chapeau Você viu Você viu O O É Esqueci como falar a palavra em português, gente O Chapéu O chapéu Dela Tu as vu Son chapeau Ou dele, né? Pode ser até dele aqui, né? Dele também Você viu o chapéu dele? Você viu o chapéu dele ou dela? Tu as vu Son chapeau 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 Mesma coisa do bateau Que eu expliquei antes ali em cima, né? Sempre fala da mesma maneira Chapeau Chapéu Chapéu Chapô Ok? Então, chapô Chapô Significa Chapéu É até bem parecido, né? Com o português Chapô 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 Coloca em vermelho aqui pra você ver bem Chapô Tu as vu Son chapeau? Você viu o chapéu dela? Próxima frase Pôrriez-vous Má portê Um coutô Silvoplé Esse SVP É o silvoplé Que eu expliquei aqui em cima, tá? Vou colocar aqui pra você lembrar Tá? Pôrriez-vous Má portê Um coutô Um coutô Silvoplé Então, essa palavra aqui Coutô Opa Essa palavra Coutô A gente fala Coutô 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 Fala assim Opa Ele mudou aqui automaticamente Coutô Então, a gente Significa O que significa essa frase? Você Você pode Me trazer Uma faca Por favor Você pode Por exemplo Estar em um restaurante E acabou que eu Não tenho uma faca ali pra você E você fala Pro garçom Pôrriez-vous Má portê Um coutô Silvoplé Pôrriez-vous Má portê Um coutô Silvoplé Então, essa palavra Coutô Coutô Significa Faca E a gente Pronuncia Coutô 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 Certo? Próxima Palavra Exemplo de palavra Pra você Com o som O Il a visité Le château De Versailles Ele visitou O castelo De Versailles Você não sabe O castelo de Versailles É na região de Paris Um castelo maravilhoso Que se você for pra Paris Você tem que conhecer É maravilhoso Gente Não tem Eu já fui em vários castelos Assim Viajei bastante Pela Pela Europa Já Mas olha Sinceramente Eu acho que o castelo Mais bonito que eu já vi É o de Versailles Que tem aquele O jardim De Versailles Maravilhoso Nossa gente Vale muito a pena E conhecer Então Il a visité Le château De Versailles Ele visitou O castelo De De Versailles O Versailles Que fala em francês Então Le château Château Parecido com Coutô Château A gente vai falar aqui Château Château Então aqui a gente fala Château É quando pensa numa pessoa Que é chata Você coloca chato Ah, aquele menino é chato Você vai falar Ele é château Ele é château Então a gente significa Château Significa castelo E não Significa É um falso amigo Isso aqui Château Atenção Château 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 É um falso amigo É um falso combinado Château Agora Palavras Que tem o som de O Mas que terminam Ou que tem As letras E, A, U, X Então por exemplo Primeira frase aqui Les oiseaux São magnifiques Os pássaros Pássaros Ou passarinhos Os pássaros São Magníficos Os pássaros são magníficos Gente, às vezes eu erro Erro aqui no escrever Porque o meu teclado Tá no francês E às vezes eu tenho Eu escrevo Com o teclado em português E às vezes eu acabo Ficando na minha memória Que o teclado Em português Às vezes eu erro Uma tecla ali Mas não tem problema, tá? Os pássaros São magníficos Les oiseaux 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 Então aqui, ó Oiseaux Essa Tá vendo? Se a gente fosse ler Essa palavra Seria muito complicado Se a gente fosse ler Como se a gente lê Em português Oiseaux Nossa, ficaria horrível Essa palavra Então, em francês Lê Oiseaux 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 Vou até escrever aqui Como que a gente fala Essa palavra Oiseaux Tá? Oiseaux Oiseaux Les oiseaux Les oiseaux Aqui a gente faz A ligação Entre essas duas Essas letras Aqui, ó Les oiseaux A gente faz a Les oiseaux Les oiseaux Então fica como se fosse um Z Aqui no começo, ó Lê Ficaria Les oiseaux Les oiseaux Les oiseaux Les oiseaux São magníficos Os pássaros São magníficos Então a palavra Oiseaux Significa Pássaros 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 Ok? Oiseaux 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 É uma expressão Então por isso que eu não vou traduzir aqui ao pé da letra É uma expressão que significa Se confundir Se confundir Se embaralhar Se embaralhar Emba-ra-lhar Ok? Então se embaralhar Sommelier Les panso 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 Então aqui, ó Panso e a Ux A gente fala O Panso De novo aqui, ó Pan A gente fala com até aquele A O nosso A contigo, né? Pan So Com dois S, ó Panso 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 Les panso Sommelier Les panso Que é uma expressão francesa que significa assim É Ah, é Se confundir Se embaralhar Por exemplo, ó Je m'ommelle les panso Tipo assim, ah, eu me confundi Eu me confundi aqui Me baralei toda, entendeu? Então Les panso Significa Pincéis Pincéis Os pincéis Les panso 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 E a gente vai fazer Esses tipos de aula Para você entender a pronúncia Das Das Do som Da junção Da junção de algumas letras Né Em francês Para vários sons Então daí depois você vai entender Por que que o I, N a gente fala ã E por que que o O N a gente fala ã também Entendeu? Então a gente calma que vai vir Essas aulas aí Em breve Você vai ver Essas aulas aqui no canal Então Panso Panso Significa Pincéis Pincéis Próxima frase A gente está quase acabando Nous avons Pan C'est Tablou Nós pintamos Esses Quadros Tá? Tablou Significa Quadros Tablou Tablou Significa Quadros Então O Tá vendo? Tablou 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 Opa Ele corrigiu aqui Tablou Tablou Então Tablou Significa Quadros Tablou Presta atenção Na pronúncia Essa aula É o objetivo dela Que você entenda A pronúncia Das palavras Que juntando elas As letras Desculpa As letras Que juntando elas Formam o som O Então ó Tablou Pincel Oiseau Chateau Couteau Chapeau O Qual outra? Animal Beaux Cheveaux Travaux Restaurant Aussi Aujourd'hui Autre Tem um milhão de palavras Que tem o som Que escreve diferente Mas que forma As letras juntas Formam o som O Tá? E agora a gente vai pra última frase Aqui ó J'ai trois bateaux blancs Eu tenho Três 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 Barcos Brancos Eu tenho Três barcos Brancos Então essa Palavra Batou Batou Que eu te expliquei No começo dessa aula Significa Barcos Batou No plural Batou 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 Tá? Você não fala o x Atenção Barcos Então Batou Barcos E pra falar Se você falar só batou No normal singular Seria barco Tá? Barcos Batou Batou Da mesma maneira que você fala Batou 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 Certo gente? Vamos só terminar aqui Bonitinho É isso aí Então agora você viu Vários exemplos aqui De palavras Dentro de frases Que a gente pronuncia Com Juntando aí Algumas letras Você pronuncia O som O Em francês Então agora Eu vou te pedir uma coisa Vou te pedir pra você Deixar o seu comentário Aqui abaixo dessa aula Dizendo se você gostou Dessa aula Compartilhar com seus amigos Aquelas pessoas que estão Querendo aprender francês Pra elas já começarem A saber como pronuncia Da maneira certa Os sons em francês E é isso aí Deixa o seu like Compartilha com seus amigos E eu te vejo Na próxima aula De Descomplicando a Pronúncia No Francês A gros bisous E à bientôt